Nessa franquia, as espécies podem ser divididas em várias maneiras, levando em conta o poder, a força, o tamanho, enfim. Considerando isso e muito mais, a melhor maneira de separá-los é com base nas habilidades. Desse modo, surgiu as classes, que dividem eles em oito agrupamentos, de acordo com o seu conjunto geral. Assim, fica bem tranquilo de separar cada espécie, e desde o começo foi assim. Por isso, hoje eu vou falar sobre uma bem conhecida por vocês. Como tá aí no título, nesse vídeo eu vou mostrar as espécies mais fortes da classe rocha, que agora tem o nome de pedregulho. Aqui no canal tem diversos vídeos assim, e a lista vai do menos forte até o mais poderoso. Eu sou o Lucas, e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos começar. Antes de dar início na lista, vamos falar um pouco da classe rocha. Ela, como eu disse, é muito conhecida e pertence à franquia desde muito tempo atrás. Ela apareceu lá no primeiro filme, e até hoje continua em expansão. Pra quem é novo e não sabe, nela podemos encontrar espécies com um detalhe especial. Geralmente, os que estão nelas são altamente resistentes, e possuem uma grande armadura corporal. Nessa classe, eles podem facilmente consumir pedras e materiais voltados à terra. Muitos também emitem explosões de lava, e fisicamente são mais preparados do que a maioria. Não tem muito segredo, a classe rocha, dentre todas, é a que menos tem representante, e mesmo assim é diferenciada. Bom, agora que todos acabaram de lembrar um pouco dela, vamos dar continuidade no vídeo. Pra começar a lista, eu separei o renomado Gronkel. Ele, com certeza, vai abrir o top 5, pois é simplesmente o maior representante que temos. Inclusive, por muito tempo, o Gronkel foi o semblante da classe rocha, revelando que teve uma boa importância. O Gronkel é capaz de voar em alta velocidade, mesmo com um par de asas pequeno. Além de ser extremamente agressivo quando é ameaçado. Ele se alimenta de rochas e pode usá-las depois em uma explosão de lava. Seu corpo é bem resistente, e permite ele carregar vikings de maneira tranquila. Afinal, sua mandíbula também é forte, sendo um mecanismo de defesa singular. Uma curiosidade é que essa espécie produz o ferro Gronkel, utilizado na produção de espadas, escudos e outros materiais. Ou seja, o Gronkel não é tão poderoso, mas ainda assim tem habilidades fora do normal. Aliás, ele é uma criatura de porte médio e, além da lava, pode usar seu corpo pra se defender. Revelando que se vira em qualquer situação. Até porque o Gronkel tem um sentido apurado e, quando tá junto de outras espécies, ganha uma função muito boa. Merecendo ocupar o quinto lugar da nossa lista. Seguindo para o próximo, temos o Morte Murmurante ou Suspiro da Morte. Uma criatura diferenciada que apareceu nas séries da franquia. Mencionado lá no primeiro filme, ele, desde sempre, foi muito respeitado por toda a comunidade. Inclusive, essa espécie é conhecida por viver no subsolo, cavando enormes túneis pra se movimentar na terra. Quando vão até a superfície, geralmente devastam tudo pelo caminho e podem enfrentar todo e qualquer inimigo. Ele é capaz de emitir anéis de fogo e sabe usar a força corporal pra atacar. Podendo emitir golpes com a cauda ou até mordidas ao longo da batalha. Pois o Morte Murmurante tem um arco giratório e seus dentes ajudam ele a ter vantagem em qualquer lugar. Essa espécie é muito rápida quando voa, mas quando tá no subsolo, se torna literalmente imbatível. Assim como os outros, ele é muito resistente e pode aguentar diversos ataques de maneira tranquila. Afinal, o Suspiro tem uma visão fraca e se baseia nos outros sentidos pra sobreviver. Realizando ataques de maneira furtiva, além de ser muito agressivo. Desse modo, ele não podia ficar de fora e vai ocupar o quarto lugar. Agora, pessoal, chegamos no Terremoto Catastrófico, uma espécie fora do normal. Aliás, ele retornou na série Os Nove Reinos e continua muito poderoso. Possuindo um conjunto voltado à força corporal, o Terremoto pode facilmente esmagar tudo em seu caminho. Criando ondas de choque devastadoras que derrubam até mesmo um dragão no céu. Ele tem a incrível capacidade de se enrolar em forma de bola e, quando tá nessa forma, realiza ataques poderosos, batendo seu corpo contra o chão. Desse modo, ele prova que é resistente e pode aguentar muitos ataques de forma tranquila. De acordo com a Perna de Peixe, essa espécie pode se comunicar com vibrações. Portanto, ao ser provocado, o Terremoto se irrita e destrói tudo a seu redor. Inclusive, ele é territorial e muito difícil de ser derrotado. Sendo assim, vai ocupar o terceiro lugar da nossa lista. Chegando no próximo, temos agora o Eruptidão, uma espécie muito famosa que apareceu em Corrida Até o Limite. Ele, com certeza, é um grande exemplar da classe rocha e possui literalmente uma pele à prova de lava, podendo viver dentro de um vulcão sem nenhum problema. Aliás, ele se alimenta de lava e todo seu corpo é protegido por placas, permitindo ele de sobreviver nesses ambientes. Embora não seja agressivo, ele consegue disparar bolas de fogo e passar quase a vida toda dentro de um vulcão. Pode-se dizer que ele é benevolente e até o momento só vimos dois indivíduos da espécie ao longo da série. Muitos não consideram ele um dragão poderoso, mas na verdade o ponto forte dele é a armadura natural, podendo ser considerado o mais resistente da classe rocha e por isso vai ocupar o segundo lugar desse vídeo. Seguindo com o próximo, temos o Destripador Rubro, uma espécie que veio ganhando fama ao longo do tempo depois de aparecer no terceiro filme da trilogia. Ele merece fechar a lista com chave de ouro, pois além de ser um asa de titã e um dos maiores dragões da classe rocha, além de ter uma grande força corporal e uma personalidade singular. O Destripador desde sempre foi muito respeitado e, na minha opinião, pode ser considerado um suporte nas batalhas. Eu sei que ele não aparenta ser tão forte, mas é aí que tá o segredo. Ele, como eu disse, é um titã e todo o seu corpo ganhou uma resistência fora do normal, permitindo ele de atacar usando par de chifres, derrubando tudo pelo caminho. Mesmo com essa estrutura robusta, o Destripador também consegue voar com facilidade e rapidez, além de emitir lava derretida, apesar dessa habilidade nunca ter sido mostrada no filme. Desse modo, ele vai ocupar o primeiro lugar, sendo considerado o dragão mais forte da classe rocha. Pessoal, eu vou ficando por aqui e espero que tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações, pra ficar ligado em todas as novidades. Coloca aí nos comentários como seria a sua lista e escreve também qual dragão da classe rocha você acha mais legal. Pra quem quiser, o meu Instagram vai estar aí na tela agora e na descrição. Eu vou deixar o link do Seja Membro, juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!